Olá, meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma resenha e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma limpeza nos fios ou a famosa champuzada. Tem muita gente que faz champuzada errada, tá? E principalmente com shampoo anti-resíduo que acaba danificando os seus fios. Gente, vocês tem que entender que uma champuzada ou uma limpeza dos fios é uma descoloração, tá? Então, ela acaba agredindo os fios. O shampoo anti-resíduo, ele abre bem mais as cutículas do cabelo do que um shampoo comum. Então, eu sempre faço champuzada ou limpeza dos fios aqui com o shampoo mais hidratante para não danificar esses fios mais ainda, tá? Lembrando que a limpeza dos fios não é para deixar o seu cabelo platinado e nem louro, porque ele só sobe de um a dois tons, tá? Então, se seu cabelo for um preto azulado, ele vai retirar pouco pigmento dos fios, né? Vai ficar aquele cabelo mais avermelhado. Não vai abrir sete tons, oito tons, nada disso. Porque a champuzada simplesmente é para fazer uma limpeza dos fios. Como é que a gente usa champuzada em cabelos louros? Quando eles estão amarelados. Que a gente vem, vai lá no lavatório, bonitinho, para tirar mais aquele amarelado dos fios. Não para descolorir, mas sim para fazer uma limpeza desses fios, tá? Eu fiz hoje a champuzada que eu vou mostrar para vocês, tá? Uma limpeza dos fios sem danificar, porque eu queria abrir mais o tom escuro que estava aqui assim, para poder vir fazer o banho de brilho, tá? A intenção minha não é deixar o cabelo vermelho, mas sim deixar uma sal, um roxo escuro. Só que, gente, nessa luz, essa é a cor que está o meu cabelo. Mas, na luz lá de fora, como vocês estão vendo aí, o cabelo está realmente a cor que eu queria, né? Aquele roxo sensacional, maravilhoso, tá? Por mais que eu tive um cuidado aí de fazer a champuzada, acabou sim ela ressecando um pouco mais as minhas pontas. Por quê? Porque as minhas pontas já tinham descoloração. Então, acabou danificando um pouco mais as pontas, estão bem mais secas em relação ao restante do cabelo. E olha que eu hidatei este cabelo de jeito, mas, gente, não tem jeito. Como eu falei para vocês, de qualquer forma, é uma descoloração, tá? Qual foi a misturinha aí que eu usei para fazer essa limpeza dos fios, tá? Simplesmente eu peguei a mesma medida do pote descolorante, coloquei no potinho, vim com a mesma medida de OX de 20. Champuzada, limpeza dos fios, é para ser feita com OX de 20, tá? Se você colocar uma OX de 30, uma OX de 40, achando que, ah, eu vou abrir mais os fios, aí não é mais champuzada. É uma descoloração e você vai acabar agredindo este cabelo, tá? A intenção aqui é ensinar vocês a fazer uma limpeza dos fios sem agredir, tá? Como eu falei a vocês, eu usei OX de 20, a mesma medida do pote descolorante eu usei de OX e eu usei um shampoo bem hidratante. Não usei shampoo anti-resíduo, tá? Nas minhas champuzadas eu não uso shampoo anti-resíduo. Eu uso shampoo hidratante para não danificar ainda mais os fios, tá? Então, eu fiz essa misturinha, passei em todo o cabelo e eu deixei agir de 20 a 30 minutos no máximo até eu ver se realmente estava dando certo. O que eu queria não era fazer uma descoloração, mas sim uma limpeza nos fios. Essa parte daqui foi a parte que mais abriu, tá? Por quê? Porque é a parte que eu já tinha mechas. Então, ela abriu bastante e eu pequei em passar na raiz. Então, a minha raiz, ela acabou ficando um pouco, não sei se vai estar no vídeo, um pouco mais avermelhada quando eu pintei do que o restante do cabelo. Mas essa era a minha intenção. Lili, eu posso reaplicar o produto novamente? Eu não aconselho, tá? Ainda mais se você tiver um cabelo fragilizado, um cabelo como o meu que não aceita muito uma descoloração. Então, eu aconselho você tratar o cabelo novamente, esperar mais três meses e fazer essa limpeza se necessário. Se você tem o cabelo preto e quer ficar com o cabelo vermelho, champuzada, meu amor, não vai resolver. Tem que descolorir. Depende muito do tom do vermelho que você quer nesse cabelo. Não vai resolver. Tem que descolorir, certo? Depois que eu fiz aí essa misturinha da champuzada, eu simplesmente tratei o meu cabelo. Eu usei um produto de reconstrução para tratar esses fios e deixei para fazer o banho de brilho no outro dia, certo? Então, essa foi a minha limpeza dos fios que eu faço a cada seis meses aí, né? E eu queria muito desbotar mais essa parte preta para conseguir igualar o cabelo todo na cor que eu quero. Mas está complicado, como eu falei a vocês. Para ficar da cor que eu quero, que é uma sala. Não é sim uma sala escura, mas uma sala um pouco mais clara, claro. Eu realmente preciso descolorir o cabelo. E é coisa que eu não quero fazer. Então, a gente faz aí essa limpeza dos fios a cada quatro, seis meses, tá? Não é indicado fazer limpeza dos fios ou champuzada em cabelos enesados. Não faça a louca, tá? Porque senão vai dar um corte químico muito, muito no seu cabelo. E quem segue meninas que falam que faz, eu tenho pena de você, tá? Então, por experiência própria, não faça limpeza ou champuzada. Quem tem cabelo enesado, fique quietinha aí com o seu ene, tá? Aguente o teu preto aí até o arrebatamento. Ou faça transição, faça BC, mas não faça limpeza dos fios porque champuzada não retira ene. Aliás, retira junto com o cabelo, tá? Então, se você quiser o risco aí de ter um corte químico, faça, tá? Então, essa aí foi a diquinha da semana pra vocês, tá? Essa limpeza dos fios que eu fiz no meu cabelo e gostei muito do resultado. E você já sabe, se gostou do vídeo, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!